Fala galera abençoada, tudo bem com vocês pessoal? Tudo na paz aí? Então galera, pra quem não conhece aí, meu nome é Reginaldo, sou aí do canal Regis, Sardinha Regis, desde já eu quero agradecer todos os amigos aí que estão nos ajudando aí, e seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal aí, e quero convidar você ainda que não é inscrito aí, a tá se inscrevendo aí no canal aí, nos ajudando aí, beleza? Deixa aquele like aí bem bacana aí, que o Regis Sardinha aqui agradece, e então é isso aí galera, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, como você tirar o nível aí, sozinho, beleza? Bora pro vídeo então? Então galera, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui ó, os amigos aí que não tem nenhum conhecimento aí de nível aí, talvez você tá querendo tirar o nível aí da sua casa aí sozinho, é, você não tem um ajudante aí, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui uma maneira bem fácil e prática, e bem eficiente, não dá erro, você pode fazer aí sem medo aí, que não vai dar errado, então a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que arrumar aí um balde aí pessoal, pode ser um balde, um tambor, uma vazia aí mais grande aí ó, e você vai ter, tá, é, escolhendo aí um ponto estratégico aí, você vai tá dividindo aí o meio da casa mais ou menos, igual eu fiz isso aqui ó, eu dividi aqui o meio da casa, por que o meio da casa? porque a minha mangueira, eu vou ter acesso pra lá e ter acesso pra cá, então se você tem uma mangueira aí, por exemplo, de 10 metros, se você dividir aí o meio, você vai conseguir tirar um um nível aí de aproximadamente aí uns 18 metros aí de comprimento aí, beleza? então galera, você vai tá, é, fixando, você vai tá arrumando aí uma mesinha, uma cadeira, vou fazer igual eu fiz isso aqui ó, de pendurei aqui o balde aí ó, cheio d'água, ele tem que ficar no local que a água não fica balançando, você vai tá amarrando a sua mangueira, enfiando ela lá dentro d'água, aí você vai tá utilizando, você vai tá enchendo a sua mangueira, até ela derramar, uma dica aí pessoal, você sempre observar se não tem nenhuma bolha d'água dentro da mangueira, porque se tiver alguma bolha d'água vai, vai atrapalhar aí o seu nível, aí assim que você esgotar ela, que ela sair toda a água, você vai tá sempre mantendo o dedo aqui, pra você não estar espetizando a água, então aqui galera, você vai tá utilizando um lápis, aqui já foi tirado o nível galera, lembrando aí que o nível aqui já foi tudo tirado, só estou mostrando aqui pra vocês agora, olha lá pra vocês, não tá dando pra ver direito galera, minha mangueira tá um pouco meio amarelada, mas aqui ó a água aí ó, vou focar aqui bem direitinho e ver se vocês vocês vão conseguir enxergar, olha lá ó, aqui ó, tá paradinho aí ó, aí o que que acontece, você vai tá utilizando um lápis, aí você vai tá dando um riscozinho ali ó, e na sequência galera, você vai tá utilizando isso aqui ó, vou tornar a colocar aqui, isso aqui não precisa de duas pessoas, você sozinho consegue tirar o nível aí da sua casa todinho, sem problema nenhum, aqui galera, aqui galera, você vai tá colocando a mangueira lá, como eu mostrei lá, e você vai tá fazendo um riscozinho, assim que você fazer um risco, você vai tá utilizando um nível de mão, esse nível em bolha, aí ó, aí ó, você vai tá fazendo aquilo lá ó, eu vou soltar aqui um pouco pessoal, porque eu tô sozinho aqui, não tem como eu segurar o celular e riscar no meu tempo, aguarda aí só um pouquinho pra vocês verem, aqui eu vou tá riscando, espera aí galera, aí pessoal, risquei aí ó, você dá um risco paralelo, faz um tipo um X, pra você tá sabendo aí, então galera, essa aqui é uma forma bem prática, você pode tirar o nível aí sossegado, tranquilo, não dá erro, eu já conferi, é, o, o bom que, você tirando um nível assim, com uma vasilha assim ó, você não vai perder, é, encanto nenhum, o que acontece se você tirar o nível aí com duas pessoas, é, se a pessoa, se os dois não tiver, é, é, bastante conhecimento, é, vai tá sempre perdendo aí algum milésimo aí de, de altura aí, que por exemplo, às vezes eu tiro esse nível aqui ó, com essa diferença aqui ó, aí o que acontece, eu pego daqui e jogo lá no outro carro, ó galera, eu jogo nesse aqui ó, aí aqui ó, aí aqui eu coloco aqui ó, eu já perdi aqui lá, eu pego daqui, jogo naquele outro ponto lá ó, aí se for uma sequência de, de muitos pontos, você vai acabar perdendo, você vai ter uma diferença aí, de um para o outro, e dessa forma aqui, você não vai perder, porque, esse ponto aqui ó, ele vai tá fixo, então se ele tá fixo, você vai ter as mesmas medidas, sem erro nenhum, olha aqui só pra vocês verem ó, e lembrando aí pessoal, que você nunca pisa na mangueira, nunca deixa a mangueira drobar, e sempre mantém a boca da mangueira aqui fechada ó, você só abre a mangueira aqui, na hora que você for tirar o ponto, pra você não correr o risco de deixar a água derramar, porque se você deixar a água derramar, você vai perder a água lá dentro do balde, então você perdendo a água dentro do balde, você vai tá perdendo, você vai tá baixando o seu ponto de nível, olha lá pessoal ó, vendo aí ó, certinho, aqui não tem erro então, então é isso aí, espero que tenha ajudado aí, essa dica é só para, para aqueles que não tem nenhum conhecimento né, você que tá querendo fazer o seu próprio serviço aí, não sabe por onde começar, fica aí a dica então, se você tiver gostado, é isso aí galera, se você tiver gostado aí, deixa o seu joinha, se inscreva aí no canal, compartilha aí com seus amigos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço aí do rei de sardinha aí.